Eu tô cansada dessa merda, não vais gastar dinheiro pra ir ver um juro? Vais mesmo. Pode ir ver verniz, estás maluco? Eu quero ser um morro. Não vais ver, não vais mesmo. Nada de ir ver rabos. Queres ir ver rabos porquê? Queres ver rabos, vem em casa. Porquê que não deram o visto na verniz? Mas porquê que não deram o visto na verniz? Porquê que não deram o visto na verniz? Mas porquê que não deram o visto na verniz? Por o gosto, manrena. Por o gosto, manrena. Por o gosto, manrena. Por o gosto, manrena. Check me. Deviam ser no vital da matina. Um gajo atento, nango, rússia, platina. Só para ver a verniz. Já reservei área VIP. Vou já ligar pro manrena. Saber como vai ser a drena. Até porque vou basar sozinho. Inventei barulho no cubico. Mas o brada não responde. Então ligo para o puro gosto. Não lhe conheço, mas já lhe gosto. Quando penso naquele rabo e naquele rosto. Bernice. Mesmo assim não desisto. Fiquei malaica quando me disseram que afinal não lhe deram o visto. Mas por que não deram o visto na verniz? Por que não deram o visto na verniz? Mas por que não deram o visto na verniz? Por o gosto, manrena. Por o gosto, manrena. Por o gosto, manrena. Por o gosto, manrena.